Vinha, que não vinha, ele pegou e botou dentro do acarruagem, dentro do acarruagem, e veio-se embora, para cá, para Teresina, com o cofre do estado, da província, e onde tinha toda a documentação, todo o dinheiro e tal. O que foi que restou aos que estavam lá? Vim com ele. Agora, no caso aí, ele era o poder público, era o governador da província. Agora, os bandidos estão sendo mais do que os governadores, porque o sujeito chega num banco, leva um cofre de um banco, um cofre de um banco, meu amigo, eu estou falando, é do cofre do banco. O bandido, daqui a um dia, eles vão levar o banco. Eles entraram na madrugada, levaram o cofre, passaram pelos caixas eletrônicos e levaram o cofre. Nós queremos saber, por exemplo, é do pagamento do tratamento fora de domicília, da liberação dos medicamentos excepcionais em dia, é do planta, do IAPEP, que está nessa situação lamentável aí, planta e IAPEP. Como é que um servidor público, minha gente, chega num lugar para marcar uma consulta e é humilhado nas clínicas, não, nós não marcamos consulta aqui do IAPEP não. Ou então chega para fazer um exame, pensando que chega lá e vai fazer isso, não, é que nós não fazemos exame do IAPEP não, tem que pagar 300, no mínimo 300 para fazer. Uma consulta, 300 também é consulta. Se não estivesse descontando dos servidores, eu não dizia nada, mas está descontando. Quero saber, é o dinheiro dos consignados, 240 milhões dos consignados, isso aí é que a população quer, ou acho que quer, né, porque eu pelo menos quero que eu sou população, eu sou povo, eu vivo no Piauí, né. E eu quero saber também, é dos 270 milhões que os órgãos de fiscalização e controle dizem que desapareceram daquela primeira parcela do Finiza 1, que nunca saiu a segunda parcela, como eu disse aqui várias vezes na rádio, esse dinheiro não sai enquanto eles não prestarem contas desses 270 milhões de reais. não sai esse dinheiro. Como não saiu, cadê o dinheiro, saiu? Pegaram, foi outro empréstimo, ainda enganaram o povo, dizendo que era a segunda parcela, para dizer que é confiável, junto às instituições bancárias, nada, não é confiável não, porque se fosse confiável tinha emprestado a segunda. Já tem até denúncia sobre isso. Outro dia um cidadão do bem foi lá no Tribunal de Contas do Estado e deu um depoimento, o senhor por nome é Lando Guimarães, do Tribunal de Contas da União. Esse rapaz nunca roubou, esse rapaz nunca matou, ele não tem acusação nenhuma contra ele, dele ter estuprado ninguém, dele ter nem olhado feio para ninguém. Ele é simplesmente um cidadão que gostaria de ver o seu Estado melhor, pois apareceu tanta coisa com esse rapaz em jornal, só porque ele fez essa denúncia. Você vê como o elemento que se comporta bem, ele é maltratado nessa sociedade. Aparece jornalista dizendo que ele, aparece conselheiro do Tribunal de Contas, você não pode falar aqui. Olha, o Tribunal de Contas não é do povo, o Tribunal de Contas não admite denúncia, o Tribunal de Contas ainda chega um tal de procurador para fazer ameaça ao rapaz. Que Estado é esse, Paulo? Quem é que está se importando com o vice? Rapaz, por mim, pode ser esse Temístico, pode ser esse Júlio César, pode ser a Regina, o Assis Carvalho, o Círio Nogueira, quem quiser. Pode ser até o Clóvis Tavares. O que importa é que o governador trabalhe pelo Estado. O que importa é que o governador seja imparcial, que não é no tratamento das questões do Estado. É discricionário, é um governo parcial, discricionário, o que é feito pelo atual governador. Que faz o governo pelas caras. Pelas caras. Que não aceita crítica, que persegue jornalistas, que estabelece um controle sobre a imprensa do Piauí através de uma verdadeira fortuna que se gasta anualmente com os meios de comunicação. 34 milhões de reais era o que estava previsto no começo desse ano. Vai chegar a 50 milhões, porque é ano eleitoral. No ano passado estavam previstos 22 do Jorge Mendes, publicitário Jorge Mendes, que chegou a 40 milhões. Aí fica, não é o vice. Que vice? Vou dar aqui uma notícia no editorial. Lá naquele rodonel, não é? Roubaram tanto material estocado que não faz conta. Agora passaram aqui para a duplicação da... Pertinho da casa do senhor governador Wellington Dias. Pertinho da casa daquele que mora no Mirante do Lago. Ali no Mirante do Lago. Estão roubando o material. A pissarra está lá totalmente escavada. E desaparecendo. E não está sendo... Porque eu não estou vendo a obra em andamento. E tem verdadeiras florestas sobre os bancos de pissarra. Imaginem uma obra que nasce floresta sobre o banco de pissarra. Em que situação não está essa obra? Há quanto tempo essa obra e a gente não está paralisada? Paz, o negócio aqui não é de brincadeira não, meu amigo. Que a turma... Se brincarem... Se passar mais três anos... Vão levar até o asfalto aqui. Levando aterro, levam tudo. Rapaz, turma não brinca em serviço, não. Passar mais três anos, leva até o aterro. Valeu, meu amigo. Um abraço. O que importa é o trabalho. Se houvesse... Falei agora sobre umas quatro ou cinco coisas aqui. 240 milhões dos consignados, 270 milhões do empréstimo. Esse empréstimo que chegou agora, que diz que era uma urgência, era uma emergência, para fazer umas obras que o povo ia morrer se não viesse esse empréstimo. E que estava uma torcida negativa. Veio os 315 milhões do segundo Finiza. Está aí a Caixa liberou. Ficou pressionada pelo Supremo Tribunal Federal, lá na entrega do ministro Fachin. Pressionaram. Liberou os 315 milhões. Está aí os 315 milhões. Cadê as obras? Quem disse que esses 315 milhões era para tocar umas obras emergenciais? Bem aqui na barragem do Bizerro, o povo está fazendo, ô Paulo, e ouvintes, eu vou dar essa notícia aqui. Eles mesmo é que estão fazendo campanha para arrecadar dinheiro da comunidade para recuperar a barragem, porque estão vendo que quando chegar no outro inverno, esse governo não vai fazer nada. Quando chegar no outro inverno, a barragem vai até, que Deus o livre, trazer um problema pior. Porque ela estava em supostamente perfeitas condições, aconteceu o que aconteceu. E agora que ela está depauperada pelo acontecimento deste período invernoso que passou, a população está correndo, pedindo donativo, tentando levantar uma quantia de 15, 20 mil reais para fazer lá umas muretas, ajustar a contenção. Repare-se, isso é coisa para a população estar fazendo. E ainda tem gente que diz que há trabalho. A denúncia que tem lá é que as entregas de cestas de alimentos, de roupas e outros produtos para atender os flagelados foram feitos por critérios políticos de dois, dois elementos ligados ao atual excelência do governo do Estado. Aí fica o vice. O vice, que é um deputado, ou se não fosse, deveria estar investigando essas questões e denunciando para pedir a punição dos elementos responsáveis por isso. Esta semana, na segunda-feira, foi assassinado um cidadão, o senhor Marcelo, da Bedley Academia. Eu não conhecia esse cidadão pessoalmente, embora de amizade eu falei com ele algumas vezes, duas ou três vezes, mas consta que tenha sido um cidadão de bem. Enquanto ele estava sendo assassinado, barbarizado, numa das principais avenidas de Teresina, que é a Avenida Gil Martins, da região sul da cidade, onde é que estava o nosso governador? Estava violando o princípio da imparcialidade governamental numa cidade aqui da região sudeste do país, pedindo a liberdade para um criminoso condenado pela justiça, agredindo a instância judicial, tentando desmoralizar ainda mais as nossas instituições e desqualificar magistrados que têm se comportado com seriedade na execução das suas tarefas, como é o caso do juiz Sérgio Moro, como é o caso dos que integram aquela turma, oitava turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, o senhor Gebran Neto e o próprio presidente do TRF4, Thompson Flores, a agressão desmedida e completamente anárquica, isso não é papel de governador, não é? Isso é uma coisa que nos desonra e nos envergonha, não é papel de governador. Eu lamento muito em dizer, já passei por quatro veículos e desses aí fui defenestrado por pressão de pessoas vinculadas ou do próprio. Mas eu acho que o papel do jornalista é fazer o questionamento. Enquanto o rapaz estava sendo assassinado aqui, a pessoa que deveria cuidar da nossa segurança em primeiro lugar estava pregando a violência, estava pregando o crime. Quem é que vai acreditar, meu amigo, que há combate ao crime aqui no Piauí, se o próprio elemento responsável pelo combate ao crime está pregando abertamente a anarquia e o crime está pregando abertamente contra as instituições judiciais? Isso é estímulo, isso é incentivo ao crime. E as famílias estão aí se deixando matar, estão aí se deixando morrer e aceitando essa ignomínia, porque isso chama-se ignomínia, contra uma sociedade pobre, oprimida e massacrada principalmente pela falta de recursos, que se obriga muitas vezes em aceitar comissionamentos como se fossem empregos. sem ter efetividade, vinculados política e partidariamente a elementos que não se importam absolutamente com a vida de ninguém, com a vida de ninguém, porque quem se importa com a vida de alguém estaria trabalhando, estaria elaborando um plano de segurança, um plano de contenção desta verdadeira horda de selvagens que infesta hoje o estado do Piauí, camarada levar o cofre do banco, matar a gente no meio da rua, é um controle que a bandidagem tem. Repare, se for como é crime organizado, quem é que pode dizer se a pessoa não lhe pega em qualquer meio de rua aí? Porque hoje eu tenho plena consciência de que sou uma das poucas vozes que fazem esse tipo de questionamento, das poucas, não conheço, conheço muita gente para bajular, recebendo dinheiro para bajular, mesmo atrasado, recebendo dinheiro para ficar mentindo, dizendo que há pessoas torcendo contra o estado, quem está torcendo contra o estado é quem está fazendo o estado infeliz do jeito que ele se encontra hoje. Obrigado. 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 Obrigado.